Fala meu povo galerístico, tamo chegando pra mais um vídeo aqui no canal do Gory, ok, ok, ok. Bom, esse vídeo aqui como eu peguei a rodovia, eu tô fazendo o som depois, né? A gente faz o som depois, porque não tem, impossível gravar, ainda mais eu que não tenho ainda definido, vamos esperar esse carro passar aí. Não tenho definido ainda o esquema do som do microfone, mas um dia a gente acha uma câmera que tem um microfone bom e coloca aqui, faz umas imagens melhor, porque essa imagem aí também tá braba, hein? Ó, Ana Moliso querida, não vai me dar trabalho não, hein? Vamos lá então, hoje nós vamos para o vale do Igapó. E esse retrozor que não me ajuda. É, vamos para o vale do Igapó, todo sábado a gente joga bola lá esse ano, não sei se eu vou... Ei, mãe no meio da rua, gente. Ô, meu Deus do céu, viu? Tem que desviar, né? Eita, eita, eita. Parece que tá dando uma engastalhada. O que que tá pegando? O que que tá pegando, filhota? Morreu. Morreu, morreu. Vamos ver se pega. Não pega. Vamos ver se pega. Não pega. Se pega, não pega. Ah, tá. Lembrei. No dia anterior eu ia mexer no carburador, eu fechei a torneirinha da gasolina. Aí não passa no gasolina, a moda não funciona, né? Eu espero que ela não morra daqui pra lá. Então vamos que vamos, não vem vindo ninguém, dá a hashtag claridão. Então vamos embora. Daqui no vale do Igapó uma vez eu medi, eu não lembro se eu medi de casa por esse trajeto. Tá mais ou menos uns 17 quilômetros. Então a gente vai até lá e vamos ver o que que vai acontecer. Ok, ok. Ó o cara. Vocês viram esse cara aí? Eu saí, ele em vez de sair da rua e já ir pra faixa dele, ele saiu e foi na faixa de quem sobe. Se eu dar uma cochilada, o cara, eu trombava de frente com o cara. Já sai e vai pra sua mão, então não sai se vê que alguém tá subindo, né não? Seta agora, querido. É isso aí, seta pra direita. Agora, seta pra esquerda. Bem-vindo a alguém, não. Um dia uma caminhonete veio aqui também, ela foi lá do outro lado da rua pra passar, não sei pra que isso. Né? Mas é isso aí, eu acho que a Anamalisa hoje tá de boa. Aqui é o Jardim América, tá? No meu lado direito aqui, se você for reto, nós vamos passar lá perto. É a vila, é o Jardim Europa. Jardim Europa. Se eu subir reto aqui, ó. É que não pode, né? Chega ali na frente e vira contramão. Você sai lá na Nossa Senhora de Fátima. Nós vamos pegar um pedaço dela, mas lá na frente. Eu vou arrumar esse banco aqui, que esse banco tá meio coisado, viu? Meu banco, ele tá... Ele tá dando trabalho aqui. Acho que com a bunda mesmo, com o bumbum aqui mesmo, acho que eu consigo arrumar. Acho que vai dar pra ele. Vamos lá, então. É isso aí, ó, cara. No meio da rua, trocando ideia. Troca ideia na carçada, fi. Tá marcando? Opa. O pare. Vai devagar. É uma buraqueira que eu vou falar a verdade, viu? Eu não sei se é o meu amortecedor que tá baleado. Ou se é os buracos mesmo que me lasca. Porque a coisa tá feia, hein? A coisa tá feia. Vamos lá, outro par. Não vem ninguém. Vamos embora. Olha aqui. Olha o que que é isso. Vai fazendo buraco na rua. Os caras só vão colocando um pedacinho pra tampar aqui e tampar ali. Mas fica pior do que deixar... Antes de deixar esses buracos logo. Para quê? Pra quem? Sei lá. Pra ninguém? Então vamos embora. É pra eles. Então vamos. É nóis. Ih, nós não vamos pegar nenhum sinal, hein? Nós não vamos pegar sinal, não? Ai, nós não vamos pegar sinal pra falar. No verde, nós vai, hein? No verde, nós vai. Então vamos aí. Pare pra nós, querido. Dá um tempo. Opa. É... Não sei se vocês vão ver esse vídeo até o final, tá certo? E eu tava pensando aqui em correr um pouco dele. Mas não vou fazer isso, não. Vou deixar o vídeo na íntegra. Tá ok? Tá ok? Até porque... Eu tenho uns lugares que a gente vai passar que eu preciso falar. E se eu for adiantar e depois for coisa... Ah, eu fico com medo da locução não ficar certinha. Aqui? Aqui é o bairro Jardim Europa. Aqui é o Jardim Europa. O Jardim Europa é grandinho também. Acho que é maior que o Parque das Nações, viu? O Jardim Europa. O Parque das Nações só é comprido. O Europa é bem quadradão. É bem... Bem bitelão. Bora que aqui você sai de um bairro e entra no outro, você nem sabe. Eu nem sei até onde é o Jardim Europa aqui. Talvez aqui onde eu tô já nem seja mais Jardim Europa. Mas todo mundo fala que aqui é Jardim Europa. Então temos o Jardim Europa e o Jardim América. Lá onde eu estava era o Jardim América. Aqui é colado nele o Jardim Europa. Aqui eu tenho que virar a direita, porque daqui pra lá é contramão. E ali em cima já é a Nossa Senhora de Fátima. Vamos lá então. Lá, 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 lá. É... Aqui era pare pra nós. Agora não é mais. Pode ir embora. Vai embora, vai embora. Tem um prédio ali do lado... Esse do lado direito rabiscado aí não. Esse do lado esquerdo aí. Esse murão branco aí, ó. Era da Suan. Mas o cara parou de fazer o prédio. Acho que cansaram de brincar e abandonou. Já era. Então vamos que vamos. Eu fiz outro dia um vídeo nesse trajeto aqui, mas só que... Eu nem coloquei no canal. Porque eu não tinha tido ainda essa ideia de colocar uma locução depois do... Do vídeo gravado. Vem vir numa van ali. Seu de peça e manutenção pra van. Vai lá na Jardim Peças e Acessórios aqui em Bauru, hein. Na Autacílio de Andrade Turim, quadra 3. Tá certo? Faz seu orçamento online em www.jdpeçasesserviços.com.br Aqui é a Nossa Senhora de Fátima, tá? Porque eu vou vir aqui nesse final dela e vou fazer um vídeo no trajeto dela aí pra mostrar pra vocês. Tem um McDonald's ali no canto. Aqui é o McDonald's Getúlio. Getúlio Vargas. À direita aqui você vai pro condomínio, acho que é Vilajo, né? Esse murão aí vai pro Paineiras e o Samambaia. E aí é o McDonald's. Tem um McDonald's aqui, ó. Ali na frente tem um avião. Não sei se vai dar pra vocês verem direito o avião. Mas qualquer hora eu venho aqui mostrar o avião pra vocês. Eu nem sei de onde tirar. Olha lá o avião. Tá vendo o avião aí, ó? No canto esquerdo alto. Sumiu já. Já era. Já era o avião. Agora ali nós vamos sair na rodovia. Eu não sei. Eu vou colocar depois o nome da rodovia aí que eu não sei que rodovia que é. Que nós vamos pegar porque tem duas ali. Tá certo? Tem uma rodovia que vai sentido... Sei lá. Indo pra direita ali onde a avião entrou ali, você vai pra agudos. Você vai pra agudos. Sentido agudos. Agudos eu não sei pra onde você vai. Pra agudos. Agora nós não vamos pra lá não. Lá na frente, aquela avião azul lá. Nós vamos virar aqui à esquerda. Porque eu não vou... Pra ir na avião, dá pra ir por onde a avião foi. Só que aí eu tenho que fazer um balão lá, entrar na rodovia e voltar. E aqui eu preciso voltar só um pouquinho. Só que eu vou pegar um pedaço de terra, né? Pedação bem rabiscado de terra. Aí em cima nesse viaduto aí, ó. Tem uma rodovia, né? É a rodovia que vai pra agudos, pra direita. Pro outro lado eu não sei. Para, Fico. É eu agora. E agora nós vamos pegar um pedaço de terra meio feio aqui. Mas depois não é volta pra rodovia. Pensa num pedaço, carniça. Olha isso. Ai, caramba. Ainda bem que vocês não estão... Bom, eu vou deixar um pouco do som da gravação por baixo. Que é areia. Tem que ver, ah, que se não cai, hein? Opa, segura. Eita, um dia eu fui jogar bola no sítio de um ex-patrão meu. Mas pensa, acho que dava uns oito quilômetros só de areia. Eu caí acho que umas oito vezes. Cada quilômetro eu caí uma vez. E aí era complicado, hein? Mas aqui ainda dá pra ir de boa. É que eu tomei compresso que os caras já foi, né? Os caras já foi. Não, acho que não tá fartando só eu. Mas tá fartando, gente. Quanto mais cedo nós chegar lá, fica sossegado. Então aqui nós cortamos essa vorta aqui, ó. De dia dá pra passar aqui. Não dá pra passar de noite. É que de dia ficam uns negócios aqui meio estranhos, né? Você não pode ficar passando assim. Olha lá, tá vendo? Aí, ó. É. Esses caras ficam aí desse jeito aí. Fazendo propaganda do corpo. Mas, enfim, isso daí não é um caso pra um vídeo do Gore. Não, é um motovlog. Fizemos um pequeno rali, né? Não, um pequeno rali. É um pequeno rali aqui. Daqui a pouco a gente... Ai, meu Deus do céu. Tem outro ali, ó. A gente já volta pra... Eu não sei. Eu bati a mão na câmera aqui. Eu acho que ela tá mudada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Essa hora aqui eu parei pra ver se a câmera tinha mudado. Se tava gravando. Que eu tava escutando uns apitos. Aí eu tinha que dar uma olhada. Mas tá tudo normal. Tá tudo beleza? Parece que tá tudo beleza. Então vambora. Tá tudo chique no último. Vem vindo ninguém? Vambora? Vambora, filho. Vai. Não dá pra ir? Vem vindo? Olha lá, então. Aí vem. Mais um. E aí? Mas não vai dar? Só se já no rabo do branco. Não vai ter que ir no preto. O outro tá longe. Vai. Vamos no pretão. Ah, essa daí que passou dando seta pra tudo quanto é lado. Mas eu pensei que tinha caído alguma coisa ali. Eu dei uma olhada, mas não caiu nada não. O caminhete foi dando seta direto até lá na frente. Eu tô dando seta. Vou entrar à esquerda. Essa da rodovia que a gente tá passando em cima aqui, ó. Pra lá você vai pra Ipauçu. E pra lá você vai pra Duartina. É. Eu não sei pra que outro lugar vai depois de Duartina, Jaú. Aqui vai pra Jaú também, né? Ah, é. Vai pra casa da Marina Helena e da Menina Cor-de-Rosa. Você vai pra lá também. E aqui também tem um pedacinho de asfalto carnicinha, viu? Aqui antes tinha uma casa de show que chamava La Casa. Os caras vinha aqui fazer show quando podia, né? Agora com pandemia não pode mais. E se for reto aqui, ó. Lá na frente tem a Sagaia Ventos. Chitãs de Chororó, Bruna e Marrone, Eduardo Costa, Raça Negra. Os caras vêm. É pequenininho lá, mas é uma casa de show menor. Eles metem a faca em cada ingresso, né? Porque vai pouca gente ir pra dar o dinheiro de coisar. E aqui nós estamos entrando na rodovia. Aqui é o seguinte. Se eu entrar à direita ali, passar naquele viaduto que a gente vai passar embaixo. E eu for pra esquerda. A gente vai sair lá no... Na Unesp. A Unesp aqui de Bauru. E um pouquinho mais pra frente da Unesp tem o Hospital Estadual. É, o Hospital Estadual. Acho que eu já... Ah, o dia que eu fui buscar a minha mãe. Se eu lembrar, eu vou deixar no card aí o vídeo. Eu tô parado lá na frente. Ah, mas tá de noite também. Então eu vou deixar o card aí. Se quiser ver, você vê. Se não quiser. E lá na frente a gente vai passar por ele. Tem o Jardim Zoológico de Bauru. Tem um pedação aqui desse verde dos dois lados. Que lá na frente é o Jardim Botânico. Essa moto aí na minha frente é uma motona, hein? Eu não consegui ver o modelo dela, não. Mas o cara tá na moral aí, ó. Lá na frente lá ele vai sair. E vai sair rasgando o gordinho. É que não dá pra ver no vídeo. Esse gordinho deu uma rabanada aí. Ele deu uma bailarinada. Ficou meio bailarino, mas quase caiu. Eu não sei por quê. Não é o que eu tô passando em cima dessas bolinhas aí? Que nem ele desviou de mim. Por que ele não vai na outra faixa? Come a outra faixa? Desvia do cara da frente e vai? Não, ele foi em cima da faixa aí, ó. Ali na frente, ali, saindo à direita, você entra... É, não vai dar pra ver direito, mas qualquer dia eu venho aí na frente. Pelo menos mostrar a frente. Olha lá. Aquela plaquinha marrom ali fala que é o Jardim Zoológico. Jardim Zoológico de Bauru. Aí você entra à direita aí, ó. Não vai dar pra ver, não. Eu não lembro se eu dei um look lá pra aquele lado. E à esquerda aqui também você sai no Hospital Estadual. Você entra no Hospital Estadual lá em cima e aqui. Ó, o Jardim Zoológico é aí, a entrada. Aí pra baixo aí, na minha direita aí, ó. É o Jardim Zoológico, o maior grandão aí. Leão, urso, macaco, onça. Tem tudo quanto é negócio aí. E aí pra frente aqui, à nossa direita, mais ou menos nessa faixa aqui, é o Jardim Botânico. É legal lá no Jardim Botânico. Tem um jardim de sons lá. Tem uns negócios diferentes lá. Eu preciso vir aí qualquer dia, né. É que aí não vai ser motovlog, né. Mas qualquer dia eu vou vir aí fazer um vídeo pra vocês verem. O Jardim Botânico. Não sei se o pessoal faz. Mas enfim, aí, comandante João Ribeiro de Barros, parece. Que é o nome dessa rodovia. Eu nunca decoro, eu nunca leio as placas. Eu só vejo as placas de velocidade. Isso daí eu vejo. A gente tem uma decidona aqui na subida. Tinha antes onde era o forno da empresa Ajax. Fabricante de baterias aqui de Bauru. Mas agora não é mais aqui. Mudou lá pro Distrito Industrial. Eu não sei que número. Não sei se é Distrito 1, Distrito 2. Nem sei se tem empresa ainda. Porque uns tempos atrás ela andou dando umas beiçadas. Financeira, parece. Então, aí, complicou. Ali, ó. Goianais, Duartina. Não é Duartina, não. É Duartina? Não é Duartina, né. Que vai pra cá. Putz, esqueci o nome da cidade que vem pra cá. Mas lá na frente de lá deve estar escrito. Aqui, ó. Nesses muros aí. Que era o forno da Ajax. E tinha um campo aí também. Já viemos jogar bola aí de vez em quando. É, já viemos aqui. Bem nesse lugar aí, ó. Jogar bola. Agora tá... Eu não sei se funciona alguma coisa aí ainda. É... Nossa, gente. Eu tô tentando lembrar o nome da cidade pra onde vai pra lá. Se você pegar a direita aqui, ó. Você pega a direita. Você sobe. Tá? Pegou a direita. Subiu. Não tem aquele viaduto lá? Se você for pra direita... Lá na frente a gente tem um terreno nesse bairro aí. Chama Jardim Manchester. Mas o terreno tá careca ainda. Não fez nada ainda no terreno. Sabe uma vez, algum dia, se Deus der saúde e bastante vida pra nós. Nós vai lá construir, fazer uma casinha lá. Fazer um estúdio. Do Gore. Porque esses caras vão fazer uma casa no terreno, né? Mas já fazer uma casa com estúdio, né? Aí sim. Nosso lado direito aqui, acho que é o Tangaraz, né? Acho que é o Tangaraz. Sei lá. Eu não sei que vida que é, não. Vocês perceberam que eu não sei muita coisa, né? Mas não precisa fazer muita força pra saber o que é, não. Nós vai indo e vai elevando o negócio e já é. 100 por hora tá bom, né? Dura que 100 por hora aqui, parece que é rápido. Parece que é devagar. Uma hora que você chega num lugar mais light, parece que você tá numa velocidade muito grande. É essa daqui. Ai, meu Deus do céu. Eu ainda não lembrei o nome da cidade, hein? Que vai pra lá. Nossa Senhora. Mas acho que até chegar lá na frente, eu lembro. Eu vou ter que colocar na edição do vídeo, a hora que estiver entrando lá no vale. Aqui, ó. Se eu entrar à direita... Tá vendo esse viaduto aí na frente, né? Aqui os carros descem. Aqui. Se eu entrar à direita aqui, pra esquerda... Aqui, ó. Se eu subir aqui, ó. Subindo aqui, aí eu vou pra lá. Era a antiga fábrica da Coca-Cola aqui de Bauru. Só que agora eles não fabricam mais Coca-Cola. Eles só fazem água. É só água. Antes era a fábrica da Coca-Cola. Quando a gente era pequeno... Lá na frente tem um hospital da Unimed. Quando a gente era pequeno, eu não tinha as visitas, né? Nas fábricas. A gente vinha aí na fábrica da Coca-Cola uma vez por ano, parece. Vinha aí visitar, ver como é que era, como é que fazia. Tomava Coca. Assistia um filme. E ganhava uns brindes aí e já era. Aqui tem uns barracão, umas empresas, mas eu não sei o que é aqui, não. Nossa, gente. Eu não vou conseguir ler nenhuma placa pra ver o nome da cidade. Não é Duartino. Não é Duartino, não. Bom, que não é Duartino, vocês que estão carecas de saber já, né? Lá na frente... Aqui do lado direito, tá vendo os negócios amarelos ali, ó? Ah, já tá sumindo já. É o Sest Senat. Negócio de motorista, faz curso de carga de segurança, essas coisas. E tem tudo isso daí, né? E ali na frente, vocês vão ver daqui a pouco, é o hospital da Unimed aqui de Bauru. Tem um aqui no centro da cidade e também tem esse daí, ó. Agora eu não sei quando o nego tá ruim se vem aqui ou se vai lá. Então nesse hospital aí, antes quando eu trabalhava na impressão de lona, eu cansei de fazer daquela lona que tá escrita ali, hospital da Unimed. Ali tinha um campo de futebol antes também, bem grandão, bem bonitão. Só que aí... Coisaram o campo e... Agora é um estacionamento pra carro. Tem mais um barracão do lado direito aqui. Aqui do lado esquerdo tem um posto. E do lado do posto tem tipo uma padaria, churrascaria, essas coisas. O caminhoneiro vai vir aí, né? Vai ter que dormir, vai ter que comer alguma coisa, né? Ah, passou já. Não consegui ler não, vai. Aquela placa... Já passou a placa, já fala o limite do município. Aí tem pra que cidade que é pra frente e qual que é onde Bauru vai até lá só. Chegou nesse ponto aí, já não é mais Bauru. Então quer dizer que o Vale do Iguapó não é mais Bauru. Olha, não dá nem pra ver o nome das placas, né? Tipo o quilômetro, essas coisas. É, né? Tamo chegando já. Ali na frente vira a direita, a gente já entra no Vale do Iguapó. Opa, carro de polícia lá, aqueles carros da delegacia que carrega a galera. Deixa eu ver se é por aqui. Deixa eu ver se eu tiver reduzido. Talvez dá pra ver o nome da cidade. Ah, não, não dá não. Vale do Iguapó tá falando ali, ó. É, chegamos no Vale, passamos... Não sei se a placa já passou ou é mais pra frente. Mas não entra aqui, ó. Aqui você entra no Vale do Iguapó. Quem nunca foi no campo do Vale precisa ir. É só ver esse vídeo aqui que sabe como que faz pra chegar no campo certinho. Aqui já estamos no Vale do Iguapó. Que não é mais em Bauru. Mas também... E o Vale do Iguapó, é... Quando eu era mais criança, que eu trabalhava no Bauru Tênis Clube, pegando bolinhas. O Bauru Tênis Clube é aquele que tem lá perto de casa. Tem aquele lá e tinha uma sede social na cidade. Aquela é o clube de campo. Os torneios de tênis, que vinham jogadores internacionais, internacional, vinha gente da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia. Vinha gente até dos Estados Unidos pra jogar nos torneios internacionais. Mas não chegava a ser torneio da ATP, não. Era torneio internacional mais tipo Copa América. Sabe a Copa América de futebol? Acabava vindo uns caras mais de fora ainda, convidados e tal. Então os torneios mais bambambam aconteciam aqui. Deixa eu dar uma diminuída aqui, que essa terra aqui pode derrubar a gente. É doido e palito, hein. Os caras vendendo uma água de coco, umas melancia, uns carvão, gelo. E aqui já estamos dentro do vale do Igapô. Eu tinha um colega meu que tinha uma casinha aqui. De vez em quando ele fazia uns churrascos. Eu nunca fui em nenhum churrasco lá. Não, acho que eu fui em um. Não, nunca fui em nenhum, não. Mas aí depois acho que ele ferrou, trocou a troca de alguma coisa. Antes desse bar aqui a gente parava a tomar um Guaraná, a hora que acabava o jogo. Mas aí o cara vendeu pra outra pessoa, virou tipo um mercadinho. E agora não dá mais. É, não tem mais jeito de parar lá. Não estamos parando em outra ali, ó. Tem uns caras que bebem cerveja, né. E os que não bebem cerveja, bebem Guaraná. Sempre leva alguém pra dirigir o carro. Porque senão complica. Naquela entrada lá onde eu entrei, que eu saí da rodovia e entrei pra cá, sempre ficam umas blitz. Geralmente aos sábados. Porque aqui, o que que acontece? Eles alugam chácaras, né, aos finais de semana. Quando você vê chacra cheia de carro assim, ó. Aqui tá tendo alguma aglomeração, hein. Tá tendo algum fofoquinho aí. E os caras tão... Que pá. Mas é isso aí. Esse bar que vai aparecer na esquina lá na frente, é o bar onde a gente para pra... Pra ter um papo, ó. Tem mais um cara aqui vendendo água de coco. É o bar que a gente para pra trocar ideia. Receber dos caras, que vai pagar. Esse bar aí, ó. Eu não sei como é o cara chamando. Mas é aí que a gente para. E tomou um Guaraná. Os caras tomam uma cerveja e ficam jogando conversa fora. Tá certo? Aqui é o único, o último retão antes da gente chegar no campo. Vocês viram que o campo é meio longe, hein. Eu vim de moto. Eu grastei quanto tem um vídeo aí? Uns 18 minutos. Por aí. E um dia que eu cheguei aqui, a hora que eu desci do carro, o povo desceu do carro, eu percebi que eu tinha esquecido a chuteira em casa. Tive que voltar lá em casa pra pegar a chuteira. É, tive que ir meio rápido, mas deu tudo certo. Vamos lá, então. Estamos chegando aqui. Então, esse é o trajeto que a gente faz. Geralmente, a gente vem com o Henrique, né. Vem eu e o Robinho com o Henrique. O Henrique passa em casa e traz a gente. Aí, hoje, como o meu irmão ia vir, aí ele veio com o Henrique e eu vim de moto. Aí, então, acho que vai dar jogo. Acho que vai dar time. Os caras estavam com medo que não ia dar gente, que não ia dar time, que não ia dar nada. Mas nós estamos aí, chegando aí no Vale pra jogar um futebol. Pra bater uma bolinha, hein. Claro. Esse é o primeiro jogo do ano. Esse é o primeiro encontro do ano. Eu vou participar desse primeiro. Não sei se eu vou participar do restante, porque o meu curso de dublagem coincide com o horário, o dia e o horário do jogo. O curso de dublagem começa das 16h30 até... É 16h30? 14h30 às 18h30. Das 2h30 às 6h30. Então, não vai dar pra vir, né. Agora, se eu conseguir mudar pra o dia de semana, o dia de semana é das 19h30 às 21h30. Quinta e sexta. Se eu conseguir mudar pra esse dia, aí dá pra vir jogar bola com os caras. Se divertir, passar raiva aí no final de semana. Olha o campo aí ali embaixo. Vocês já viram o vídeo do campo? Ah, tem vídeo do campo aí, mas tá como não listado. Porque os caras falam muita besteira, então é meio complicado. Então, chegamos. Aqui é o Vale do Gal. Olha o carro do Henrique. Essa caminhonetinha que passou aí é do Henrique. Olha o carro do Junião. Esse Corsa preto é do Junião. Então, estamos encostando aí. Obrigado quem chegou até aqui. Deixe seu like, seu comentário. Fui! Fui!